Tchirup, tchirup, au, 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 au. Olá, queridos telespectadores. Hoje, em nosso programa, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente da sua criação. E estamos aqui com o Padre Bruno Sec. Olá, Padre. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Jo. Muito obrigado pelo convite. Padre, qual o contexto daquela época que contribuiu para a criação do ECA? Na primeira parte da década de 80, muitas entidades e organizações foram estabelecendo todo um intercâmbio de experiências voltadas justamente para o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Na segunda metade da década de 80, com a Constituinte, todo esse movimento teve um resultado muito significativo quando conseguiu fazer com que fosse contemplada na Constituição um artigo que caracterizava especificamente os direitos da criança e do adolescente. Em 1986, aconteceu o primeiro encontro nacional de meninos e meninas de rua em Brasília. Foram quase 700 meninos e meninas vindos de todas as partes do país e foram colocando para o Brasil, para a sociedade, a sua realidade, para que essa sociedade entendesse que eles estavam sendo vitimizados e era preciso que a Mãe Pátria olhasse com carinho para eles. Meu querido, nessa época, quais eram as instituições e pessoas que estavam nesse movimento? Tinha a Pastoral do Menor, que tinha nascido no final da década de 70. Tinha a República do Pequeno Vendedor, que era daqui de Belém, que teve um papel bastante protagônico nessa época. Houve o surgimento do movimento nacional de meninos e meninas de rua. Havia também um movimento ligado a municípios, principalmente na região sudeste e sul. Havia uma equipe de juristas que recolhiam as opiniões e as sugestões vindas de toda a parte do Brasil e traduziam isso em linguagem jurídica, em linguagem da lei própria, de uma lei para ser apresentada depois ao Congresso Nacional. Padre Bruno, qual o papel da Igreja nesse contexto e quais os impactos que o ECA trouxe para a sociedade? A capilaridade da Igreja, a Igreja que, através da Pastoral do Menor, que estava presente no Brasil inteiro, realmente teve um papel extremamente importante, tanto na sensibilização pelos direitos da criança e do adolescente, na mobilização na Constituição Federal e depois em todo o processo de elaboração e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, todo esse movimento dos meninos que se expandia pelo Brasil inteiro, muitos eram ligados à Pastoral do Menor e outros também a outras entidades. Houve um grande encontro nacional de meninos e meninas de rua, acho que foi o terceiro encontro nacional de meninos e meninas de rua, depois do Estatuto pronto. E o lema desse encontro foi O Estatuto está aí, só falta cumprir. E aí começa todo um processo e uma mobilização para que o Estatuto saísse do papel e até hoje esse movimento continua, para que o que o Estatuto estabelece e preconiza seja traduzido na prática. Nesse sentido, tem muito o que caminhar ainda. Meu querido, para o senhor que participou desse momento, como avalia essas duas décadas em relação à efetivação do que está contido no ECA? Eu considero como muito importante o fato da sociedade ter despertado mais, muito embora falte muito ainda, muitos passos foram dados. Hoje nós temos os conselhos de direitos, que é resultado do Estatuto e praticamente em todos os municípios, ou quase todos os municípios do Brasil, tem o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em todos os estados tem nível nacional, o CONANDA, o Conselho Nacional pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Outro instrumento é o Conselho Tutelar. É uma proposição do Estatuto. Muita coisa, portanto, se fez. Agora, falta caminhar muito ainda. Caminhar muito no sentido, por exemplo, de garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças. E nesse sentido, nós estamos ainda muito atrás. Querido, como o nosso programa está terminando, gostaria que você deixasse aquele recado para meus queridíssimos telespectadores. O recado que eu deixo é que a cada dia aprendamos a valorizar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Não é por medidas de repressão que nós conseguiremos educar a nossa juventude e garantir o desenvolvimento sadio das nossas crianças. É importante entendermos que todos somos responsáveis. Todos temos uma responsabilidade para construir um Brasil onde as nossas crianças possam viver felizes. e na sua alegria e na sua felicidade poder tornar também todo o país um país feliz. Um país livre de violência, livre de preconceitos, livres de exclusões. Um país que todos nós sonhamos. Padre, agradeço muito suas palavras e dedicação à causa da defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E para vocês, tchau, tchau, até o próximo programa!